Oi pessoal, tudo bem? O nosso vídeo de hoje então é sobre uma situação de aeroporto. Como é que se diz aeroporto em inglês? Então nós dizemos at the airport. At the airport, no aeroporto. E o check-in? O check-in é quando a gente chega lá no guichê e vai fazer a nossa apresentação, ou seja, nós vamos despachar a bagagem, vamos verificar se a passagem está ok e pegar o boarding pass. O boarding pass é o comprovante de embarque. Ok? Então, quais são algumas frases que a gente pode ouvir ou ter que falar numa situação at the airport? Algumas delas são bem simples. Então, quando estamos fazendo check-in, eles podem nos perguntar Do you have any luggage? Do you have any luggage? Então, você tem alguma bagagem? Ou eles podem perguntar também Do you have any baggage? Do you have any baggage? Que é a mesma coisa, você tem alguma bagagem? Eles podem também perguntar que tipo de poltrona você prefere no avião. A window or a nile seat? A window or a nile seat? Então, uma poltrona na janela ou no corredor? Existem várias companhias que, na verdade, não perguntam. Eles simplesmente emitem o ticket lá de embarque e vai o assento que for, certo? E eles também podem perguntar Do you have anything to declare? Do you have anything to declare? Então, você tem alguma coisa a declarar? E se é alguma coisa a declarar, gente, são normalmente coisas proibidas de se entrar nos Estados Unidos e em outros países, como frutas, remédios. Então, tem uma série de itens que não podem entrar. E a gente tem que declarar. E para isso existe o formulário da alfândega, onde a gente preenche declarando que está entrando com algum desses produtos proibidos por algum motivo específico. Caso contrário, eles vão ser barrados, ok? Uma outra coisa que eles podem nos perguntar também é May I see your passport, please? May I see your passport, please? Então, posso ver o seu passaporte, por favor? Ou May I see your ticket, please? May I see your ticket, please? Posso ver a sua passagem, por favor? E uma coisa que é um pouco chata, mas que pode acontecer, é a deles pedirem pra gente abrir uma das malas, ou abrir todas as malas. Então, eles vão pedir Open your suitcase, please? Open your suitcase, please? Abra a sua mala, por favor. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Quem gostou, dá um curtir aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal pra receber avisos de novos vídeos. E você também pode interagir comigo através de um comentário que você pode fazer lá no canal Inglês Grátis com Daphne. Então, você pode deixar uma dúvida, uma pergunta, uma sugestão de um vídeo que você queira assistir. Ok? Bye, guys! Tchau, pessoal!